Alô pessoal, alô para vocês que estão em casa nesse momento de pandemia e que estavam habituados até fazer exercício no trabalho, vocês colegas de trabalho, vou passar um exercício básico, adaptado, para que vocês possam manter sua saúde e o seu corpo firme. Vamos fazer aqui uns movimentos básicos, vamos começar alongando e aquecendo os braços, vamos fazer isto, façam isto dez vezes para frente, dez vezes para trás, vamos alongar os ombros, façam isso em casa, não faz mal nenhum, não é motivo para vocês falarem que não podem fazer exercício, alonga o pescoço, os dois lados, os braços, puxa o outro lado, em cima, é para você que está em casa, até mesmo com Covid, está no isolamento, fique aí no seu quarto e acompanhe, vou ensinar hoje o básico, depois faça a aula dois, trabalhe a cintura, faça um dez lados, dez vezes de cada lado, melhor dizendo, para alongar, vamos aqui ó, para um lado e para o outro, também, dez vezes de cada lado, e assim vocês conseguem, né, firme o braço, lembrem, devem ter um copo d'água sempre ao lado, e manter a costura direitinha, coluna, tá, faça sempre exercício de dez cada lado, hoje eu vou utilizar um bastão que você pode utilizar em casa aí, até o cabo de vassoura, também, vou pegar aqui um cabo de vassoura, para que vocês possam entender melhor os exercícios, aqui eu tenho, esse cabo de vassoura, o seu rodo em casa, para você começar a fazer os seus exercícios, que é um alongamento e também já é um aquecimento, tá bem, para você manter em forma, isso é para quem está em casa na pandemia, ou mesmo com Covid, faça devagar, façam lentamente, com calma, põe o bastão à frente, e vamos, ó, para quem está em isolamento, façam dez vezes esse exercício, esse agachamento com a coluna reta, tá bem, faça esse trabalho, que vocês conseguem, é, adquirir o seu corpo, é qualquer espaço, vamos trabalhar agora essa posição aqui, ó, levantar, tá, e faço isto, um, dois, três, tá vendo, ó, leva a perna para um lado e para o outro, ó, quando você levanta, abre, abre, come junta, fecha, um, dois, três, quatro, cinco, tá, façam dez vezes, façam dez vezes cada lado, aí, postura direitinha, vem, olha os ombros, tá, mantenha, ó, agora vocês vão levantar a perna, tá bem, o joelho, quando levanta, baixa, um, dois, três, tá, faça esse exercício em casa, vocês vão ver aqui, vocês vão manter a perna, ó, os braços sempre esticados, sempre esticadinho, ó, sempre dez vezes cada perna, agora leve em cima do ombro, coloca uma música aí, aqui eu tô sem música, mas vocês podem colocar uma musiquinha, ó, um, lateral, dois, três, pela lateral, o seu corpo vai se adaptando, não faça muito, vai respirando, tá, para você que tem preguiça de fazer trabalho, exercício em casa, essa é a melhor maneira de vocês acompanharem, ó, dobra, agora o joelho, ó, com a musiquinha de leve, vai empurrando para trás, assim, ó, coluna, coluna encaixada, direitinho, lembre, que a postura é importante, tá, para vocês adquirirem aí, com o equilíbrio, né, a coordenação motora, façam esse trabalho, agora relaxe, relaxe, sempre a postura direitinha, relaxe, tente, só isto, tem que, tipo, vai fazer uma corrida, mas bem lento, bem devagar, faça o lateral, ó, vira para frente, outro lado, para você olhar com a postura, como é que está, vem para frente, e agora você vai subir, desce, põe atrás, e vai girar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, faço sempre vinte, sessões de vinte, aqui eu vou fazer poucos, por causa que, vai ficar muita gravação, mas vocês podem fazer mais, tá, vem, sempre respirando, sempre, mantém a sua postura, agora, levante mais aqui um pouquinho, e vai trabalhar aqui, ó, para a sua cintura, lembre que, é só o tronco, as pernas não se mexem, não façam isto, ó, com as pernas, não façam, é errado, mantenha aqui, ó, só a parte de cima, para você queimar, aquelas gordurinhas que você não gosta, que está, mesmo na nossa cintura, e aqui você trabalha, agora vocês podem alongar aqui, ó, assim, ó, um lado, o outro, 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 e o corpo vai levando, vai, você vai aumentando, vai forçando mais, né, não adianta forçar logo no início, o corpo não é inteligente, que o corpo vai levando, aí vai relaxando, relaxa, relaxa, tá, o nosso corpo vai se adaptando conforme a gente vai trabalhando todos os dias, faça todos os dias, 40 minutos, 45 minutos, tá, que é o suficiente, para que nós possamos ir, voltando aí a nossa rotina, agora, chuta, 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 centro frontal, ó, cai a frente, chuta com o outro, cai a frente, se você não consegue muito alto, faça baixinho, faça aqui, ó, faça isto, só isto, tá, mas faça, não desista, você é capaz, lembre-se, tá, lembre-se de tomar água, respirar, lembre-se que a nossa saúde depende da gente, você é o que você faz, se você diz, ah, mas eu não gosto, tenho preguiça, então você está sendo mais fraco do que o que te impede, você tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser persistente, tá, agora vamos trabalhar nossos braços, para quem tem dores nos braços, que dorme mal à noite, para quem tem dores nos braços, que dorme mal à noite, para quem tem bem limite, faça isto, ó, para baixo e para cima, ó, para baixo, isso, é um agachamento, e ao mesmo tempo que você está alongando os teus braços, tá, ó, faça isto, se quiser faça dez, descansa, depois repete mais dez e descansa, tá, vai descendo, como se fosse sentado na cadeia, muito tranquilo, muito calmo, tá, esse é um exercício que te faz bem, estamos com as pernas, põe para o braço, para a sua resistência, para o seu corpo, tá, relaxe, vai relaxando, e agora, do jeito que você está, vai relaxando por trás, ó, ó, e vai circulando, ó, isto é, alonga os teus braços, e tira as suas dores, ó, vai lentamente, vai passando, vai alongando os teus músculos, né, e vai melhorando a sua coordenação motora, porque você está alongando e ao mesmo tempo aquecendo o seu corpo, ó, tá, agora você vai virar o contrário, ó, ó, o outro lado, vê, olha como é que fica a minha posição, ó, para frente, e circulando, ó, 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 o braço sobe, o outro desce, subiu, faça um isto, vocês vão ver o resultado, a partir daí de uma semana, como você já dorme melhor, como se os braços vai doer menos, e vai acabar as suas dores futuramente, aí vai aumentando mais rápido, se você quiser, ó, ó, vai trabalhando isto, façam isto, depois me digam aí embaixo, os comentários, o resultado desta parte dos braços, principalmente do seu corpo, tá, e vocês respiram, agora vai, e volta, atrás, e volta, lembre-se, segura e não solta mais, ó, que é para alongar os braços, tá, façam isto, sempre mais de dez vezes, tá, para trás, e se quiser, faz um agachamento, ó, você pode até, ó, ó, mas quem conseguir com agachamento, pode fazer com agachamento, ó, ok, expira, isso, sempre expirando, ó, é muito bom este exercício, para você que está em casa, que não pode sair, que está, aí, essa pandemia, que está perdendo a todos nós, que está em incomodar a todos os seres humanos, né, agora segura aqui, ó, olha a forma que eu seguro, tá vendo, com a mão, aqui, agora você vai empurrar, ó, 1, 2, 3, se quiser baixar, ó, 4, 5, 6, levanta, 7, 8, ó, olha a posição, 9, 10, ó, faz uma mola, ó, tá, você vai ver que o seu corpo vai melhorar, faça isto, meia hora, 45 minutos, tá, que você vai se dar bem, tá, ok, vamos respirar, relaxa, agora vocês vão passar esse bastão por baixo, ó, ó, voltou, sempre no agachamento, ó, ó, 1, 2, lembra que sua postura tem que estar direitinho, ó, tá, como se fosse sentar na cadeira, ó, isso é para todos que conseguirem, ó, tá, e relaxa, ok, relaxa, pode colocar uma musiquinha para vocês, né, conseguir se mexer mais, agora em cima desse mesmo movimento, leve a mão, agacha, 1, 2, tá, ó, façam 10 de cada lado, tá, você que está em casa, precisando de exercício, todos nós precisamos, pessoal, todos nós precisamos exercitar o nosso corpo, é muito interessante, que vocês não parem, não tenha nenhum motivo para dizer que não podem fazer em casa, cuidando do seu filho, enquanto a comida está a preparar na cozinha, vocês estão fazendo exercícios, tá, no seu quarto, tá, relaxa, não há motivo para dizer que não posso, nós podemos, quando nós queremos, conseguimos, bem, é mesmo assim, relaxa, e joga o corpo para trás, vai, 1, 2, along, 10 vezes, tá, along, 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 e along, e põe a frente, vai atrás, 1, 2, 3, 4, eu vou cadar, pra vocês verem, ó, ó, coluna sempre encaixada, tá, passam 10, troca de pé, tá, bem, ó, desce, ó, sempre, com a coluna encaixada, ok, agora, vou soltar aqui o bastão, já vem aqui no alongamento, que é, base também, junta as mãos, along, ó, puxa, para o lado e para o outro, tá, aí em cima, mais uma vez, para terminar, você vai encerrar a aula de hoje, tá, o outro lado, alongou, mão na cintura, para um lado, para o outro, circula, tá, faz 10, depois mais 10, lembra, estou fazendo um pouco, para o vídeo não ficar tão grande, desce, um pouco, tá, depois vocês levantam, descem, cruzem a perna, vamos cruzar, e vamos fazer alternada, ó, tipo, né, o balanço, isso, ó, vejam, ok, e troca de perna, só mudou, direita, para a esquerda, é lá, na cintura, tá, bem, e relaxa, relaxa, respira, puxa, vamos agora puxar a nossa respiração, sobe, enche os pulmões e solta, enche e solta, e solta, enche e solta, relaxa, tá, pessoal, a aula se termina assim, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí participando, colegas de trabalho, colegas de atividade física, e todos aqueles que estão aí ouvindo esse vídeo, façam, é época de não desistir, quero dar para vocês aquele incentivo, que todos nós precisamos de atividade física, você é aquilo que você quer, faça exercício, grande abraço, e até a próxima.